E aí, aê galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo, Super Wings Run, pessoal, eu vou trazer esse jogo de passatempo bacana pra vocês, não é online, não é multiplayer, não é nada do tipo, né, de acordo com o que é referente ao canal, mas eu vou trazer esse jogo bacana pra vocês aí, pra vocês verem como é que é a modalidade do jogo, aqui já conhece aí o Samba e o Surfer, é mais ou menos do mesmo estilo, só muda algumas coisas, tem vários personagens, eu não sei o nome de todos, né, porque eu já vi meu filho assistindo, né, mas não sei dizer qual que é o nome dele, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, e aqui embaixo vocês conseguem comprar alguns personagenzinhos que te ajudam, né, uns cachorrinhos mecânicos, como vocês podem ver aqui, ó, eu comprei esse amarelinho, esse amarelinho que ele me ajudou na batalha, ou seja, o que ele faz? É, quando você tá correndo lá na, na, quando você tá correndo pegando as moedinhas lá pra alcançar o objetivo da missão, qual é o objetivo da missão? Entregar essa caixinha vermelha que tava na mão dele ali agora há pouco que passou, entregar essa caixinha na mão da criancinha que fica lá no final da pista. Então, ele vai tirando algumas, alguns obstáculos do caminho, ele solta um poderzinhozinho lá que, né, tira as caixas pra facilitar o caminho dele, né. Então, ele é um joguinho bacana, dá pra você jogar em qualquer lugar, porque não necessita a conexão com a internet, né, mas o lado ruim aqui, como eu falei, tá em assim, tá em japonês e inglês, então fica um pouco ruim de entender algumas coisas, mas já de início, você inicia o jogo, clicou aqui, ó, Keystart G, Keystart G de novo, e aqui, Keystart mais uma vez, e aí, ele já inicia, tá vendo? Ah, é super fácil, muitos já devem conhecer, então, essas bolinhas na lateral que vocês estão vendo aí, são, são ajudas que você pode ter, né, ele tem, ele de início, ele vai vir com 3 vidas, né, ele vai vir com 3 vidas pra vocês aí, o meu tá com 4 porque eu, eu já atualizei ele aqui com algumas moedas, e esse bonequinho amarelinho tá me acompanhando na lateral aí, eu comprei ele com 10 mil moedas, tá? Então, aí, quando vocês juntar essas moedinhas que vocês estão pegando aqui, ó, juntou 10 mil, você já consegue desbloquear eles, e você consegue ganhar diamante também, vendo alguns anúncios, né, que o jogo, o jogo deixa disponível pra vocês verem, vocês conseguem juntar diamantes com elas, e aí você desbloqueia outras coisas, você atualiza o robozinho, compra outros robôzinho melhores, né, outros personagens, deixa eu fazer, deixa eu chegar a um ambiente mais cheio de coisa aqui, que eu vou usar o poder do, do cachorrinho mecânico, pra vocês verem aí, e aqui na lateral aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó, vocês tem, vocês tem um ímã, vocês tem um escudo de proteção, mas o que que esse escudo de proteção faz? Ele, ele te dá uma proteção, pra se caso você vier a bater em algum obstáculo, né, por exemplo, você bate num caminhão aqui, ó, eu usei até, eu usei bate sem querer, esse escudo, ele fica, ele envolve o, 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 ele envolve o personagem, ele envolve o personagem até você bater, enquanto você não bater, ele fica aí, ó, tá, ele fica com essa bolinha azul envolvendo ele aí, ó, então é como se fosse uma vida extra pra você, você pode, ele só vai sair, ele só vai sumir se você bater em alguma coisa, tá, e ele não fica assim lento não, tá, pessoal, não fica pensando, ah, é mal facinho, pô, ah, isso aí é jogo de, é jogo de criancinha, é, vá pensando, ele vai ficar mais rápido depois, é porque eu tenho que chegar aqui no, 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 no objetivo da missão, entregar a chavinha pro menininho, a caixinha, quer dizer, quer ver, ele entrega a caixinha pro menininho, e aí ele, ele, ele entrega uma caixa, finaliza a primeira missão e depois vai pra outra, se eu não me engano, são três caixas pra entregar, mas a partir daí já começa a ficar mais rápido, né, o meu recorde foi 69, eu consegui chegar até 69 na distância, é difícil, cara, mas só que assim, ó lá o menininho, mas só que assim, se você tiver com o wi-fi ligado, ele vai ficar aparecendo um anúncio lá em cima, e aí, e aí você consegue depois, você consegue, se caso você venha perder todas as suas vidas, você consegue assistir um anúncio, ele te dá três vidas novamente, ele reenche suas vidas, e aí você continua o jogo, mas você tem esses negocinho da lateral aqui também, o escudo, tem o esquema de ganhar moeda extra, essas coisas eu ainda não consegui comprar, porque como não dá pra ler, pra ler o caminho que você tá fazendo, essas coisas, fica difícil, pessoal, só isso é o problema, mas de outros, de outros, não afilou em si em nada, vocês conseguem jogar de boa, ó, vou bater aqui pra vocês verem como funciona o escudo, ó, tá vendo? Ó, deixa eu usar o poder do meu, do meu amiguinho, ó lá, ó, esse negócio, esse negócio roxo que ele soltou aí foi, é, foi o, esse botãozinho da esquerda, redondinho aqui da esquerda, que parece um foguinho, tá vendo? Aí ele, aí ele volta a encher de novo, então da lateral aqui, ele tipo solta um, um foguetinho, sabe? Mas como eu, como eu tô sem o, eu tô sem, eu tô sem o Wi-Fi aqui, eu desliguei o Wi-Fi pra poder apresentar o jogo, aí se você assistir um vídeo, ele tipo, vira uma navezinha e sai voando, aí ele parece o correio e vai voando um pouquinho mais pra frente. Bom, então é isso aí, pessoal, o jogo é isso, não tem, não tem tanto segredo pra jogar, não tem tanta novidade assim, né? É mais por questão dos personagens que são legalzinhos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem acompanhou o vídeo até o final, gostou? Então já se inscreva, não fica na dúvida. Se você não gostou desse jogo, tem alguns outros jogos aí, é só dar uma listada no canal, você vai, você vai encontrar outro tipo de jogo. Já deixa o seu like, deixa o seu comentário também, se você já joga o jogo. Eu vou deixar o link do jogo na descrição, pra quem quiser baixar aí. E é isso aí, pessoal, valeu, um forte abraço, obrigado por fazer parte da família, por fortalecer o nosso canal, por ajudar a gente. Estamos aqui por causa de vocês, demorou? Então, valeu e até o próximo vídeo.